E aí, isso é o... é a craquete. Então tá. Tá? Foi? Olá, amigos do Blog Buster! Hoje estamos aqui trazendo Alexandre Volosky diretamente das terras áridas de Kama Kwan, né? Isso aí, finalmente deixaram ele sair de lá. Eu sou o Andriel Gavanella, né? E aqui comigo também está Matheus Bonés. Ô, Bonés! Estamos aqui hoje para trazer um caso... Caso de família. Um vídeo muito clássico, né? Um caso de família muito clássico. Que é falando sobre HQs merda que amamos. Que a gente sabe que é ruim, mas... Mas a gente gosta mesmo assim. A gente gosta, a gente ama. E então, mais uma vez, estamos aqui para falar de coisas horrendas, horripilantes. Nós que fazemos o nosso coração balançar, bater e nos envergonhar. Eu fico até mudo de tanto amor que eu tenho dessa porcaria. Então começa... Ele tem tanto amor que ele está se apoiando em cima. O negócio é maçole. Então começa falando sobre... Para quem me conhece bem, sabe que a Mulher Maravilha é a minha filha favorita, né? De todos os tempos. E eu comecei a gostar dela nos anos 90 por conta dessa fase merda. Que saía no formatinho da Shazé. Que é pelo Mike Deodato e pelo William Messner Lopes. Que hoje em dia, coitado, é quase um mendigo, né? Mas enfim... Eu, cara, vivi no trailer, enfim... Até fizemos uma campanha de arrecadação. Mas não sonhei o caso. Mas essa fase é tão merda. Porque o primeiro desenho do Deodato, naquela época, era isso aqui. Cadê as... A bunda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A gente... A gente entende, mas a gente não entende como é que tu foi gostar disso. É, né? Pois, né? Eu sou uma cota aqui do grupo. Mas enfim... Mas... É muito ruim, gente. Começa o... O plot é até interessante, que a Mulher Maravilha volta lá pra Temista e descobre que a mãe tá muito estranha, né? A Hipólita. Querendo que ela não seja mais Mulher Maravilha. Não sei que não sabe porquê. Eles escolhem a... A única coisa boa que veio daqui é a Artemis, né? Que foi criada nessa época o personagem. E daí a Artemis era Mulher Maravilha. Mas é tudo um plot muito estranho. Tu não sabe porquê que tá acontecendo aquilo. É tudo jogado às taças. Tem o Coringa lá pelos tantos também. Tipo, tem um... A Era Venenosa e a... A Leopard são queimadas e tu fica... Oi? Bataram elas e depois elas voltam do nada. É uma coisa muito bizarra. Claro, o rosto de Lázaro, de certo. E isso aqui tem... Deixa eu ver. Tem... 700 páginas. 12 edições. É um ano inteiro dessa merda aqui. Isso foi anos 90, obviamente, né? Ou seja... Tá, e porquê que tu gostava disso daí? Porque na época não tinha, né? Mas não tinha história boa. Ela tinha noção da vida. Era o que tinha. Porque eu cresci dos anos 90. Porque depois apareceu Glory e a gente viu que isso aí até que era bom. Ah, é verdade. Inclusive... Cadê a cópia? Cadê a... E olha, essa aqui é a cópia mal feita da... Da Homem-Aranha que já era ruim nos anos 90. Conseguiu ser pior ainda isso aqui. Parabéns pra quem? Tu lá e tudo. Né? Fazer coisa ruim é com ele. Enfim, vai. Seguindo os anos 90, eu tenho uma coisa muito merda aqui que eu gosto. E aqui tá o início, né? Que é a fase do clone do Homem-Aranha. Que é meio masoquista, né? Pra quem não conhece a fase do clone, um dia simplesmente aparece o Ben Ryan. Que ele diz que ele é o verdadeiro Homem-Aranha. E aí lá pelas tantas, o Peter acaba descobrindo que realmente ele é o verdadeiro Homem-Aranha. E o Peter é o clone. E depois no final descobre que não, que é o contrário, né? O Peter é o verdadeiro Homem-Aranha. Spoiler? Não, e depois... Mas é um detalhe. Ah, é só um spoiler de 50 anos. O depois que ele descobre que ele é o verdadeiro, dura dois anos. Dura dois anos. Ah, cara, essa fase aqui dura muito tempo. E aí depois o Ben Ryan simplesmente vira fumaça no final. Vira uma fumacinha e é o Osborn, né? Que tá... Que tá atrás de tudo isso daí. E enfim, isso aqui é uma porcaria. Mas eu gosto muito porque foi a primeira história de quadrinhos do Super-Heroi que eu li. Lá nos anos 90, eu tinha meus... Anos 90. Anos 90. 9 ou 10 anos, por aí. Quando saiu no Brasil. Isso aqui foi lançado em 94, mas no Brasil ele deve ter saído... 96, 97. É, 96, 97. Por aí eu tinha uns 10 anos, 9, 10 anos. Então foi o meu primeiro contato com histórias de super-heróis e foi aí que eu comecei a ler. Justamente porque um dia eu fui na banca e tinha o início da saga que vai mudar o Homem-Aranha para sempre. E aí eu li e digo, bah, isso aqui é o início, eu vou ter que começar a ler, né? E só que, né? Hoje eu sei que é uma porcaria. Ficou dois anos lendo. Mas eu gosto mesmo assim porque eu fiquei dois anos lendo. Mas pior que de tudo, tipo, o início dela não é ruim, né? A ideia inicial não é ruim. Não, cara, o início é legal. Só que eles quiserem estender tanto. Só que da forma que eles desenvolveram a história, ficou muito ruim. E cabia um adendo com isso que agora, até, é bem recente mesmo, que tem Aranha Escarlate nas bancas. Enfim, eu não li isso aqui na época porque nessa época, graças a Deus, eu não tava lendo o Gibi. Eu já tinha parado, inclusive, nessa época. E daí agora esse tempo saiu do Aranha Escarlate e disseram, não, é bem bacana, né? E aí é escrito pelo Peter David. Tá, peguei. O primeiro volume é legal, ele explica, sei o que tu falou. Daí veio bem o Rayleigh, que é ele, que é na principal. E agora ele diz assim, na verdade eu não virei fumaça, quem virou foi um clone, um dos clones meus, porque era uma produção em massa de clones. E daí ele explica ali, em dois padrinhos, mais ou menos, ali, né? Falando o que é isso, e daí o primeiro volume ele é legal até. E o segundo daí volta a ser uma merda. Que nem isso aqui. Isso aí, deve ser, porque eu não li isso aí ainda, graças a meu bom dia. Mas tu vai ler? Não sei. Quando saiu encadenado de mil páginas. Fala, Cris. Não, para de ficar amassando essa merda e vai ficar um barulho do plástico. Para aí. E pra finalizar, então, eu vou falar de um quadrinho que eu não acho merda. Tá, eu vou falar que eu não acho merda, mas vai ter nerd velho. Nerd velho é a pior coisa que tem. É pior do que velho novo. Nerd novo não é tão chato quanto o nerd velho. Porque o nerd velho, ele vai na banca, ele vê um personagem novo, ou um personagem, enfim, diferente. E ele diz, esse personagem é uma merda. E nunca leu nada. Nunca leu. Por isso que um monte de gente não gosta de Deadpool. Apesar dele ser mesmo ruim. Mas, enfim... Eu gosto dele. Cara, tem coisa muito horrível. Mas, enfim, eu vou falar de um negócio aqui que muita gente... Muito velho, então, olhou na banca e disse... Olha que porcaria. Que é o motoqueiro fantasma cósmico. Daí você que não leu isso, ou talvez você que leu vai dizer assim, mas isso não é uma merda. Então, eu estou justamente falando isso. Isso não é uma merda. Se você é velho e acha que é uma merda, é porque tu é errado. Porque você não leu. E outra, né? Porque tem muita gente que vai ler um quadrinho. O que é o Alan Moore em toda a definição, né? Ah, eu vou pegar o Homem-Aranha, se não for um Alan Moore, está errado. Então, ali, na verdade, ali é a vazeira. Nunca vai ser. Ah, quando tu vai ler o Alan Moore, já não é o Alan Moore, Max. Então, cara... Eu achei espetacular, porque é uma doideira, é divertido. Não é aquela coisa xarope, tipo Deadpool, que é escrachado por ser escrachado. Sem graça, sem pele e cabeça. Ali, tá, tem seus momentos também. Mas, enfim, que a moral é... Como é que pode ser ruim? O Justicear, que à beira da morte, vende a alma lá pro diabo e vira o motoqueiro fantasma. E daí, lá pelas tantas, ele vende a alma pro Galactus. Daí, ele fica mais foda ainda. E daí, lá pelas tantas, o Galactus morre e ele vira o melhor amigo do Thanos. Como é que vai ser ruim? Um negócio desse. E daí, ali, começa... E muita gente que não vai gostar disso aí, talvez goste de Amálgama. Um abraço pra Nanowalker. Daí, gosta de Amálgama, que é uma fusão de vários personagens. E ali no meio, tem lá... É uma fusão de vários personagens. Tem vários personagens, tudo fundido, né? Já começar pelo principal. E lá pra Santa, também tem o Howard, o Pato, fundido com o fanático. Com o fanático. Então, cara, como é que isso é ruim? Né? Então, fica... Fica o questionamento. Fica o questionamento. Galactus e Thanos e o motorista, tudo junto numa coisa só. É ruim ou é excelente? Né? Fica a pergunta aí. Eu digo pra você, lê isso aí, porque é uma das coisas mais divertidas que eu já li nos últimos anos. E eu tô falando divertido. Não tô falando que é bom. Tô falando que é divertido. Que pode ser uma diversão muito ruim. Por exemplo, um filme do Adam Sandler. É, exatamente. Um good player. Certo, pessoal? Deixa ali embaixo a sua indicação de quadrinho merda. Defenda seu quadrinho merda abaixo. Não vale falar spawn. Não aguento mais. Não se esquece de se inscrever, caso não seja inscrito. Porque aqui a gente fala muita besteira. Então, se você gosta de quadrinhos e besteira, você vai encontrar aqui no Blog Buster. E um abraço e até a próxima. Tchau!